E como que era esse intervalo seu de estruturar, pensar, provar e já fazer? Você teve que passar um pouco por cima de, às vezes, alguns processos, assim, turma, não dá tempo de... Gente, plano... Aquela coisa, se for pra errar, que seja pequeno só, mas vamos testar. Era assim o teu processo? Plano de guerra, quando a gente entra em sistema de contingência, um ponto muito importante é você dar ownership pro time, né? Se você começa a trazer muito o poder de decisão só pro top management, você não consegue decolar. Então, eu lembro que eu abria a reunião e falava assim, pessoal, solução boa é solução execuível. O que a gente vai definir hoje... Espetáculo! Que coloca pra andar. Eu falo assim, não adianta Boeing sem pista, né? Vocês estão trazendo um Boeing aqui, cara, esse Boeing não decola, vocês não têm pista. Então, cria a pista e põe o Boeing pra decolar. É pista e Boeing. O tempo todo vocês têm que entender se o que vocês estão trazendo aqui é execuível e a curtíssimo prazo, horas, né? Então, a gente simplificou. Às vezes, é importante você ir com estratégias, nesse momento, mais simples, porém que você garanta a execução. E uma coisa que eu acho muito relevante, que eu queria muito compartilhar aqui com quem tá ouvindo a gente, é que, nesse dia, quando a gente já tava com o nosso comitê de crise montado, lá pelo dia 21, foi muito rápido, eu me antecipei e já me comuniquei com a rede, fiz um pronunciamento pra todo mundo, dizendo pra eles o seguinte, pessoal, eu só tenho uma certeza, eu tenho milhares de dúvidas, como todos os empresários nesse momento, né? Estamos aqui com milhares de dúvidas. É importante transparecer essa, tipo, não sei tudo. Vulnerabilidade na mesa. É coragem isso, né? Super coragem, vulnerabilidade na mesa. Fala, pessoal, isso gera uma empatia também muito legal. Total. Porque você, né, mostra pro franqueado, pros seus colaboradores, assim, cara, a gente tá muito empenhado, a gente tem competência e condição pra vencer, então a gente vai pôr energia, competência pra vencer isso aqui, mas, de fato, o Brasil inteiro, o mundo inteiro tá trabalhando de forma vulnerável, isso é fato, né? Mas a gente tem estrutura, tem competência pra fazer. E aí eu disse pra eles o seguinte, olha só, o mantra que nortiu a gente até hoje. Eu falei assim, olha, a crise vai passar. Com mais ou menos repercussões, com mais ou menos dores, mais ou menos reflexos, a crise vai passar. E uma coisa vai permanecer, que são as relações entre nós. Preservem o ecossistema. A crise passa e as relações ficam. Cuidado na hora de vocês espremerem o lado mais fraco. A gente vai levar isso em consideração, que vai passar esse momento difícil e a nossa relação, que inclusive muitas delas são de anos, né? Porque os nossos franqueados estão com a gente há muitos anos, uma marca de 93 anos no mercado. Cuidado. No momento que você estiver numa bifurcação, olha e diga, a crise passa, as relações ficam. Isso vale pro seu cliente, pro seu colaborador, pro seu shopping, pro seu franqueador, assim como vale pra gente também. A gente vai cuidar das relações. Quando a gente tiver que decidir numa batalha, a gente vai preservar as relações que a gente construiu até aqui. Isso mudou o jogo, Caio. Mudou o jogo. A gente olhava pros nossos franqueados e dizia, não, a minha relação com o meu cliente, a minha relação com o meu colaborador, com o meu fornecedor. Isso gerou uma mobilização muito grande e um senso de direção, né? Na hora de decidir a batalha mais difícil, era um balizador de por onde eu vou. Tipo, você viu que teve uma unidade entre todo mundo, assim. Uma coesão muito grande. E até por você... Então, isso a gente tem que parar pra pensar que isso não serve só pra dentro de um negócio, mas isso serve pra vida. Quanto que as pessoas estão perdendo os relacionamentos por conta da crise. E isso em todos os âmbitos da nossa vida pessoal e profissional, né? E não pense aqui, isso vai passar. Não, e é muito legal porque, principalmente dentro do... Agora, um contexto mais da Renata, né? Onde, pelo que entendi, a Páscoa, ela começa, não sei, ela deve começar em setembro. Um ano antes. Um ano antes. Então, ela começa, sei lá. Acaba uma Páscoa, começa a outra. Na verdade, a Páscoa começa quando a outra termina, né? Não, antes até. Eu já tô no Natal 22. A gente já tá com todo o portfólio. Estratégia de pricing de Natal 22 definível. E é muito legal essa percepção sua. Como eu sou de vendas também, todo mundo já tinha comprado. Ou seja, você já tinha feito o selim pro seu distribuidor, pro seu franqueado. Essa empatia de você pegar na mão dele. Cara, eu não vou te deixar pra trás. Eu não vou te deixar com essa batata quente na mão, não. O celote dele é o nosso, né? O celote dele é o nosso. E você pegar na mão, criou esse senso de unidade. E isso também passou. Ou seja, ele também não vai deixar o fornecedor dele na mão. Que não vai deixar outra pessoa. Walk the talk, né, pessoal? Sabe a mesma coisa que eu tô com curiosidade? Várias empresas descobriram uma nova forma de se relacionar, de vender e tudo mais durante a pandemia. E permaneceram com essas atitudes de guerra durante o processo até hoje. Então, com vocês foi exatamente a mesma coisa? Descobrimos um novo caminho e vamos manter esse caminho? Ou foi algo que não aplicamos e... Não, não. Eu digo que quem ainda tá entendendo os legados da pandemia, principalmente na esfera digital, como contingência, vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Sim. Então, eu digo sempre que o digital não é contingência. O digital é uma nova realidade. A gente tá, sem dúvida nenhuma, transformou a agenda do Grupo CRM. Transformou as nossas agendas prioritárias. Por exemplo, um dos programas que nasceu durante a pandemia foi o programa do Personal Shopper. A gente hoje tem milhares de clientes, né? São mais de oito milhões de clientes apaixonados por Copenhague. E nós temos o Cop Club. Acho que vocês são, inclusive, sócios aí do Cop Club, né? Os Cop Lovers. E a gente falou, puxa, como que a gente leva, né? Essa facilidade da gente conhecer a fundo o nosso cliente, porque a gente conhece o hábito do nosso cliente, pra que a gente possa aprender a se relacionar com ele de uma outra maneira. Então, nós criamos o programa Personal Shopper, que nada mais é do que um treinamento específico, para que os nossos vendedores... Então, a gente aproveitou a força de vendas, né? Todo o nosso grupo de vendedores, através dos nossos franqueados. Então, também uma participação muito grande ali do empresário, que tá ali na ponta, pra que eles virassem especialistas em chocolate neste atendimento humanizado. Então, a gente atribuiu uma matriz RFV e conseguiu desenvolver um aplicativo proprietário, que leva o nome de aplicativo da vendedora. E essa agenda da vendedora, ela consegue contatar os clientes da loja dela, né? Através dessa matriz que a gente estabeleceu. E ela conseguiu atender milhares e milhares de clientes. De uma forma individualizada, sabendo o que aquele cliente queria, entendendo qual era o anseio dele, surpreendendo muitas vezes o cliente com essa facilidade. O que eu vejo de legado, que eu acho que é uma reflexão super importante, é que o varejo, né? Muito se falou do novo normal, eu de verdade não sou dessa linha, eu acho que não existe novo normal. Eu acho que o que aconteceu, de verdade... O novo tá sempre se criando, né? Tá sempre se criando, né? Eu acho que o que aconteceu de verdade foi um caminho disruptivo, né? Pro varejo físico, aonde você quebra a barreira física da loja, né? Então, quem antes tinha uma loja, né? E se limitava ali àquele metro quadrado dentro de um shopping, dentro de uma rua comercial, você quebra a barreira física da loja e você aumenta os pontos de contato. Isso traz uma possibilidade imensa de você ter outros touch points com o seu consumidor e aumentar a frequência da sua marca. Então, pensa que pra se consumir um chocolate Copenhague, ele tinha que ir até a loja. Agora, com uma carteira digital, você vai até o cliente. Sim. Eu lembro, eu sou, gente, eu sou jovem, mas eu sou das antigas, tá? Já são 25 anos de varejo, né? E eu lembro que, assim, eu sempre tive uma agenda muito forte de expansão, né? O Grupo CRM sempre tocou uma agenda muito forte de expansão. Eu lembro que a gente aprovava um ponto comercial com um contador de fluxo na mão, né? Você lembra? A gente contava quantas pessoas passavam em frente ao maluja. Gente, isso não existe mais. Aquela como se fosse validar a força da avenida. A força da avenida. Hoje, a força tá na carteira de clientes do vendedor. Muda a dinâmica do vendedor, né? Então, os skills que a vendedora do futuro tem que ter é completamente diferente de só atender o cliente dentro do ponto de venda físico. Isso também impacta o franqueado, né? Você também vai buscar no mercado um franqueado diferente daquele franqueado que atende muito bem, mas que só fica dentro do seu ponto de venda. Isso aqui é o passivo, né? Só o passivo. Você acredita, Fabi, levantou essa bola. Você acredita? Porque eu bato muito na turma que, independente do modelo de negócio das pessoas que estão aqui, muitas pessoas descobriram na marra a força da venda ativa. Sem dúvida. Muitas pessoas estavam acostumadas com aquele modelinho do cliente entrar na loja. Sem dúvida. Agora, quando o cliente não pôde mais entrar na loja, começaram a descobrir uma outra avenida da venda ativa. Então, eu acho que o cliente não pôde mais entrar na loja, não pôde mais entrar na loja, não pôde mais entrar na loja, não pôde mais entrar na loja.